Sua mãe está grávida. Você terá irmãos. Eu terei irmãos? Uau! Espero que seja um irmão. Eu queria um irmão. Olá, meu irmãozinho. O que você está fazendo? Opa, o que você está fazendo? Estou cuidando da minha irmã. Você tem irmã? Eu tenho um novo irmão. Você é sortuda. E o que você está falando? Ela é fofa. Vitane! Tchau. Copa, estamos em casa. Assim se passaram-se em dois meses. Volte com mim. Filho, volte. Deixe-me ir. Vou falar com ele. Olá, príncipe. Não se preocupe. Vou encurtar seu sofrimento. Ele vai ficar bem. Copa! Aonde pensa que vai? Tão cedo? Copa! É tarde. Ele está morto. Fim. Aonde está. Dois scharon. Oco. ỡ são... Então, Meli. Seguinte son... E agora, você está withholdando esse disco. Tato podemos usar! A de novo... Aí nós vamos fazer o que está tivemos. Fim. Vilemos da colar. andando do poder, e agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri